Olá pessoal, aqui é a Pathy e voltei com a parte 2 das indicações de animes da temporada de julho. E se você ainda não viu a parte 1, é só clicar no ícone de informações no cantinho direito da tela que você vai ser redirecionado para lá. Ou também você pode assisti-lo acessando a nossa playlist. Só lembrando que esse vídeo de indicações é feito em formato de lista, ou seja, não existe anime pior ou melhor. Então já deixa o joinha e bora conhecer os animes. E a primeira indicação do vídeo de hoje é Nanatsu no Taizai Sensei no Shirushi. A história se passa logo após a derrota dos Cavaleiros Sagrados e Leones agora está sendo reconstruída. Os Seis Pecados, junto com Elizabeth e Hock, podem finalmente aproveitar dias de paz e tranquilidade. No entanto, uma premonição apresentada ao rei indica uma nova ameaça iminente e dias comuns e felizes estão prestes a terminar. Esta é uma produção original, dividida em quatro ovos, escrita por Nakaba Suzuki, o mangaká da obra. E é um prequel para a segunda temporada que mostrará a batalha entre os pecados e os Dez Mandamentos. Se você não conhece a história de Nanatsu no Taizai, eu vou explicar aqui brevemente, rapidinho. No reino de Leones, vive um rei e suas três filhas. Certo dia, ele e uma de suas filhas são feitos de prisioneiros pelos Cavaleiros Sagrados, numa espécie de golpe de estado. Então Elizabeth, a filha mais nova, parte em busca de Meliodas, um ex-cavaleiro real, que faz parte de um grupo intitulado Os Sete Pecados Capitais, Nanatsu no Taizai, para derrotar os Cavaleiros Sagrados e libertar seu pai e sua irmã do cárcere e salvar Leone dos Cavaleiros. Em Nanatsu, temos batalhas bem empolgantes, personagens fortes, uma história bem interessante e excesso de fanservice, e te nas cenas que envolvem Meliodas e Elizabeth, o que pode agradar uns e outros não. Se você não viu, vale a pena assistir. Eu ainda não... Eu ainda não... Eu ainda não... O próximo anime é Nejimaki Sereisenki, temkyou no alderamin. Nessa fantasia histórica militar de três episódios, o Império Kativarna e a República de Ryoka estão em guerra. O Império Kativarno vive dois amigos de infância, Iatorishino Yggisen, uma espadachim extraordinária, e Ikuta Solork, um preguiçoso e mulherengo amante da ciência e que odeia guerras e tudo relacionado a elas. Ambos estão prestes a prestar o exame de alta patente do exército. No entanto, Ikuta não se sente nem um pouco alérgico com isso, e só presta o exame a pedido da Iatorishino. Vamos chamá-la de Iatorishino, tá gente? Porque a Iatorishino é muito grande. Após realizar o teste escrito, Ikuta e Iatorishino embarcam em um navio que os levaria até a academia do exército, e nessa viagem eles conhecem outros recrutas, a bela Haromabecker, Matthew Tettidrish, Thorway Hemion e uma misteriosa garota chamada Xamili. Após o naufrágio do navio onde se encontravam, os seis recrutas se encontram em território inimigo, e agora sua única preocupação é atravessar a fronteira, vivos, e voltar para seu país. Neste instante, vemos a face brilhante de Ikuta como estrategista, o que lhe conferiria mais tarde o título de Grande General. Em Anderamin são apresentados ao mundo militar de modo bastante direto. Qualquer deslize pode significar uma grande perda, inocentes morrem, enquanto as altas patentes do exército usam todo o batalhão como escudo, importando-se somente com a sua satisfação pessoal. Usam de meios sujos para conseguir o que querem, e inclusive são capazes de iniciar uma guerra dentro do próprio território em busca de poder. E se você gosta de animes militares com bom enredo e bons personagens, Anderamin é uma boa escolha. E se você gosta de ser um bom, e se você gosta de ser um bom. Agora falaremos de New Game! Em New Game conhecemos a Oba Suzukaze, uma garota de aparência infantil que acabou de se formar no colégio e que não foi pra faculdade, o que normalmente aconteceria. A Oba inicia sua vida adulta sendo contratada para trabalhar como assistente do time de desenvolvimento de personagens da empresa Eagle Jump, uma desenvolvedora de jogos. E a partir de então acompanhamos o dia a dia de a Oba como funcionária dessa empresa, enquanto aprendemos um pouco sobre o desenvolvimento de um jogo. O anime foca no núcleo de arte, afinal, a Oba é do time de Character Design e mostra um pouco da concepção dos personagens e sua animação para o jogo, assim como os testes de bugs feitos pelo pessoal da programação, entrevistas para revistas especializadas e situações bem moe-moe que acontecem entre as personagens. E tem até um episódio que as meninas vão pra TGS, que é uma convenção de games, pra apresentar a demo do jogo que elas estão desenvolvendo, enquanto uma das meninas faz cosplay pra divulgar. Não, você não vai aprender tudo de desenvolvimento de games, mas o anime é bem divertido e apresenta bem a ideia que se propôs. O anime é baseado no Yonkoma mangá de New Game e tem 12 episódios. Se você quer ver meninas fofinhas desenvolvendo jogos, assista New Game. Próximo anime é Orange. A história começa focando em uma carta que Nahutakami recebe no primeiro dia de colegial, escrita e enviada por ela mesma, só que 10 anos no futuro. Ao ler a carta, Nahutakami descobre que os eventos do seu dia a dia estão narrados e aconselhos para que ela haja de forma diferente em determinadas situações para mudar o futuro e evitar certos arrependimentos que ela teria mais pra frente. Até que ela descobre que um terrível acidente irá acontecer, então começa a fazer de tudo pra evitá-lo, utilizando a carta como guia. Mas como sabemos, as pessoas não conseguem mudar da noite pro dia e amadurece conforme o tempo passa, aprendendo com os erros e acertos. E tendo a personalidade que Nahutem, acho difícil conseguir fazer tudo que está na carta. Mas com a ajuda de seus amigos Sua, Azusa, Takako, Hagita e Kakeru, aos poucos ela vai se sentindo confiante o suficiente para conseguir enfrentar o que vem pela frente até ser capaz de evitar um acidente. O anime de 3 episódios é baseado em mangá e começou muito bem e com a proposta era diferente e ganhou atenção, pelo menos até a primeira metade. Quando foi explicada a parte do envio mágico das cartas, foi bem decepcionante. Uma explicação sem sentido e sem nexo, fora que a história de amor entre Nah e um dos personagens começou a ficar irritantemente chato. Vale a pena dar uma chance para Orange? Sim, eu não me identifiquei, mas não quer dizer que vocês não se identifiquem também. Assistam e tirem suas próprias conclusões e me falem nos comentários o que acharam. Deixe-me, por favor. O anime desenrola-se à volta de Arata Kaisaki, um desempregado, solteiro de 27 anos de idade, que deixou de ter apoio financeiro dos pais. Uma noite, depois de beber com os amigos, Arata encontra Ryo Iowaki, um homem que lhe oferece uns comprimidos para que ele volte a ter 17 anos e possa refazer sua vida. Muito suspeito isso. Depois de concordar com a experiência, quem concorda em tomar um comprimido entregue por um estranho? Meu Deus do céu. Arata junta-se a uma turma do ensino médio e encontra a bela Shizuru Hishiro. Arata tem agora um ano para encontrar o que lhe falta para viver uma vida feliz. O anime, que é baseado no mangá de mesmo nome, conta com 13 episódios e é interessante justamente por fazer você refletir sobre o que está fazendo a sua vida. E mostra que todas as decisões interferem diretamente no seu futuro, enquanto te dá a ilusão de um E se eu pudesse mudar o que eu fiz antes, o que eu mudaria? O fechamento do anime é outra coisa que chama atenção. Ele sempre difere e toca músicas antigas de J-Rock e J-Pop, mostrando que apesar da aparência, o personagem já não é novo. Agora eu pergunto pra vocês. O que vocês fariam se tivesse a oportunidade de voltar a ter 17 anos? Deixem aí nos comentários. Agora vamos falar do animes. A história do anime falar da vida de Saiki, um jovem que possui poderes sobrenaturais, pode parecer legal, mas pra Saiki é um tormento. Penso que é ir ao cinema e já saber o final do filme, ou jogar um jogo recém-lançado e já saber de todos os spoilers em um raio de 200 metros. Ou ter que usar presilhas fofinhas para evitar um segundo Big Bang. Para ele tudo isso é irritante e ele tenta de todas as formas se comportar como estudante normal. Porém ele é rodeado de amigos nada normais que fazem a tentativa dele de ser normal e por água abaixo. Essa é a desastrosa vida de Saiki Kusou, o psíquico. O anime ainda está em exibição, segundo MyAnimeList terá 120 episódios e é baseado em mangá também. O que eu posso dizer sobre Saiki é que você e seu mouse serão os melhores amigos durante o episódio, a não ser que você tenha feito aquele curso de leitura dinâmica. Os diálogos são ruchados e muitas vezes é necessário pausar o episódio pra releer ou ler com calma o que o personagem está falando. Sobre os personagens, apesar de caricata, são bem desenvolvidos. E se você é como eu, que gosta de animes de comédia, fica aí a nossa indicação. O que eu posso dizer é que eu posso dizer isso? Meu nome é KIDO, PK学院, no ano de classe. Meu nome é KIDO, eu sou o KIDO. Agora vamos falar de Servamp. O anime de Servamp também é adaptado de mangá, como a maioria das temporadas vocês ainda não perceberam, e contou com 12 episódios. Sem falar muito para não dar spoilers, Servamp é uma história de vampiros diferentes do que se costuma ver. Nela, o humano e vampiro formam uma espécie de ligação, o que confere ao humano mordido poderes sobrenaturais ao invés de torná-lo vampiro também. Essa ligação faz com que os vampiros sejam um servo do humano e atendam a seus pedidos, além de se tornar sua guarda-costas. O nosso protagonista aqui é o colegial Mahiru Shirota, a típica pessoa que odeia coisas difíceis e adora coisas simples. Tudo ia muito bem até ele adotar um gato preto de rua que ele apelidou de Kuro. O envolvimento com esse gato faz com que ele fique no centro de um antigo conflito entre Servamps. Servamp fala bastante de amizade e companheirismo e mostra que nem tudo precisa ser resolvido à base de força bruta. E só a título de curiosidade, no Japão muitos dubladores são também cantores, como eu já falei, e como vocês já devem ter percebido. A abertura desse anime é cantada pela banda Old Codex, em que o vocalista é o dublador Tatsuhisa Suzuki, dublador do personagem Tsubaki no anime, ele também já dublou Free, ele dublou Bano, Nanatsu no Taizai e mais um monte. E o fechamento é cantado por Takuma Terashima, que é o dublador do Mahiru no anime. Ei, you! No, eu não soccer. Não do que se resolver. O que é esse cara do mano que eu devido contar? O que quem está combatendo? 1. Porque me de abandoned. 2. Porque глуб배 after. 3. Porque me deizes. 4. Porque me denetement. É a resposta! C destinada onde você tem humano! A recomendação de agora é Shokugeki no Soma Ni no Sara, continuação direta da primeira temporada de Shokugeki no Soma. Ela mostra em três episódios a final das eleições de outono e inicia um novo arco, estagiário. Se você não sabe do que se trata Shokugeki no Soma, a história tem como protagonista Yukihira Soma, um colegial que trabalha com o pai no restaurante de sua família e que vive batalhando na cozinha com seu pai, também mestre de culinária. Aí antes de sumir no mundo e para que seu filho desenvolva ainda mais suas habilidades culinárias, o pai de Yukihiro matricula no colégio culinário Totsuki, uma escola culinária de elite que é muito difícil de entrar, onde a taxa de graduação é de apenas 10% dos alunos. O anime que também é baseado em um mangá é bem divertido e como um bom shonen, suas batalhas são travadas na cozinha. O anime mostra que para ser um bom chefe é necessário ter várias habilidades, não só saber cozinhar. Você tem que ser bom nas escolhas dos ingredientes, na forma como cozinha, no tempo que gasta, em como apresenta o prato e é lógico, em como agrada quem está comendo. E esse último tópico é o motivo de muitas pessoas assistirem ou deixar de assistir Shokugeki. Quanto melhor o prato apresentado aos seus degustadores, mais erótica é a reação de satisfação, o que é visto por alguns como exagerada demais. Mas o autor percebeu as insatisfações e agora as reações são menos intensas e o foco principal está mesmo nas competições entre os cozinheiros e seus pratos, um mais apetitoso que o outro. Então se você gosta de Battle Shonen, assista Shokugeki, só uma dica, não assista com fome. O último anime que iremos indicar é o Time Travel Shoujo, Mariwaka Torra. A Chinin no Kagakusha Tati, que segue o dia a dia da colegial Mari Hayas, que após receber do seu pai um colar muito diferente, acaba viajando acidentalmente no tempo. Em suas viagens pelo passado, Mari conhece oito grandes cientistas. William Gilbert, Benjamin Franklin, Alexandro Volta, Michael Faraday, Samuel Morse, Graham Bell e Heineke Hertz e Thomas Edison. Acho que eu falei certo. Entre muitas aventuras e reviravoltas, somos inseridos no mundo científico e aprendemos um pouco mais sobre o que serviu de base para as coisas que utilizamos até hoje, tais como a lâmpada, a tecnologia Wi-Fi e etc. E para que entendemos mais sobre o que ocorreu no episódio, sempre ao final dele temos a demonstração do experimento que foi apresentado. Time Travel Shoujo teve 12 episódios e é baseado no livro de Shakuto Denki no Hatsumei Haken Monogatari, do educador Kiyonobu Itakura, que faz parte da coletânea intitulada Hatsumei Haken Monogatari Zenshu, que em português seria mais ou menos coletânea de estudos sobre invenções descobertas. Esse livro da Mari concentra-se nas histórias de várias descobertas científicas e invenções relacionadas ao magnetismo e eletricidade. Então se você quer aprender sobre isso de forma divertida ou quer ensinar para alguém de forma mais simples, esse anime é a nossa indicação. Ah, veja, Mari. Ah, por favor, a receita昨天 dia era essa, mas... E essas foram as nossas indicações de animes da temporada de julho. Espero ter ajudado vocês. Comentem com a gente se ficaram interessados em algum anime ou se já assistiram algum e o que acharam. Se querem ver mais vídeos assim ou deixar sugestões para os próximos vídeos, deixem aí um comentário que ficarei muito feliz em responder. Não deixe de compartilhar o vídeo em suas redes sociais e deixar seu like. E se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí